A saída do Reino Unido da União Europeia poderá também ditar o fim de Jeremy Corbyn enquanto responsável pelos trabalhistas. Corbyn perdeu a confiança dos seus deputados no Parlamento. A moção entregue na Assembleia Britânica na última sexta-feira foi aprovada pela maioria dos deputados trabalhistas, 172 contra 40. A votação não tem um caráter vinculativo, mas é um indicador das consequências do último referendo. A moção e as demissões no governo sombra trabalhista. Em causa está, entre outras coisas, a forma como Corbyn conduziu a campanha pela permanência do Reino Unido na União Europeia desde a vitória do Brexit no referendo que os pedidos de demissão se multiplicam. Corbyn já veio dizer que não se demite porque foi eleito democraticamente.